Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, Cleo Loyola, eu sou mãe, Fortex, meu povo abençoado, parece que meu olho tá meio assim, de tanto ficar na frente do celular e computador, né, eu preciso comprar uns óculos aqui de grau, porque o meu olho parece que tá querendo chorar, meu Deus, gente, vamos falar aqui sobre mãe de Marília Mendonça, né, que foi internada mais uma vez, e as últimas informações acontecendo com a mãe dela aqui no estado de Goiás, parece que é muito sério, viu, meu povo, eu como moro aqui, sempre escutando os radinhos de pilha e nem tudo acaba saindo no site, mas quando a gente está aqui no Goiás, né, acabam saindo as informações que não é fofoca de outras formas, Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, Cleo Loyola, eu sou mãe, eu já peço que você se inscreva, e se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. Bem, ela realmente tentou tirar a própria vida, mãe de Marília Mendonça? Ruth? Vamos falar sobre isso agora? Ruth aí, né, que tava em Gua de Mel, vocês sabem disso, ela que acabou de se casar aí pela terceira vez, agora em setembro, meu povo, é, e ela gosta também de um negão, né, Fortex, que são maravilhosos, e eu, desde o início, tô ali observando ela no Instagram dela, bastante conhecida aqui no nosso estado do Goiás, né, Não só por ser evangélica, estar na religião evangélica, porque levantar a mão e aceitar Jesus como o único salvador, tá, e estar dentro de um templo evangélico, não quer dizer que você vai ser salvo, você saber disso? Você pode estar em qualquer denominação, adorando a Jesus, e mesmo assim, não quer dizer que você vai ser salvo, a convenção é uma coisa, a salvação é outra, E as pessoas andam realmente confundindo muito essas duas coisas, levantou a mão, aceitou Jesus, que eu acho que ele que tem que nos aceitar, né, É uma grande hipocrisia que o homem aí colocou, como se realmente a Jesus não tivesse misericórdia de nós, né, ele é que tem que aceitar nós todos os dias, E aí tá, agora eu estou, como se diz, sou ungida, vou herdar o reino dos céus, e ainda bem assim, né, gente, o povo parece que rasgou muitas partes da Bíblia, E um dos primeiros mandamentos é, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Muita gente acha que tirou isso da Bíblia, e só segue ela em algumas partes que querem, porque cada dia mais, os religiosos se envergonham por si próprio, Pelas suas práticas, né, de não realmente seguirem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Gente, Ruth aí que passou muita dificuldade, né, junto com seus filhos, devido que o seu primeiro casamento com o pai de Marília Mendonça, Acabou aí que o pai dela teve problema seríssimo de câncer, né, e acabou morrendo aqui no Araújo Jorge, Depois se envolveu com outro camarada, e foi corna, e não quis ser corna, e meteu o pé e vazou, né, Quem nunca foi corna nessa vida, né, meu povo, pelo amor de Deus, é para acabar os piquis do Goiás. E agora ela casou pela terceira vez, com o Morenão, Fortex, que está ali do lado dela, cuidando dela, desde muito tempo, né, Mas vocês sabem que as pessoas, quando estão no rosto de religião, dizem que se não casar no papel, vai para o inferno. Eu nem acredito que o inferno exista mais, eu acredito que o inferno é aqui mesmo. Mas vamos falar aí sobre Ruth, o que realmente aconteceu com ela essa semana, Que segundo algumas informações, né, os religiosos estavam ali trabalhando muito na mente dela, Dizendo que é porque a filha não tinha se consertado com Deus, não estava seguindo os requisitos, né, Que a religião diz que deve seguir, e por isso ela acabou aí caindo e morrendo. Aí eu pergunto, meu povo, tem muito pastor, muito padre, é muito macumbeiro, Muita gente de rótulos de templos de religião que morrem, todo mundo morre. E isso vem, de certa forma, como um pesar na cabeça da pessoa, Que ela até postou algo em uma das suas redes sociais, dizendo, Deus me deu, Deus tirou. Meu amor, nem tudo acontece por causa de Deus ou do diabo, por causa do pecado. Nós estamos aí, né, preste a sofrer qualquer male. Se fosse assim, crianças de 3, 4 anos de idade, 5 anos, não tinham problema seríssimo de câncer, Não morreriam, não é verdade? Deus é Deus, mas nós somos pecadores, e todo final de cada um de nós é a morte. E muitas vezes, muitas pessoas ficam ruins, ficam se culpando. Caso de Ruth, acha que os seus pecados, e os pecados da filha, foi uma cobrança de Deus. Que Deus cobrou dela, e tirou a própria filha dela. Se ela realmente mentalizar isso, pode ser que ela vá parar realmente em um manicôneo. Mas segundo algumas informações de radinhos de pilha, Ruth aí, antes de ontem, na madrugada, Tomou alguns comprimidos, né, e acabou indo para lá no hospital, para fazer lavagem estomacal. Porque ela tentou, como se diz, tirar a própria vida. Que para ela, tudo acabou. Nada mais que ela ore, tem, como se diz assim, aquela vontade de viver. Ela ainda tem dois filhos, né, os irmãos aí, de Marília Medonça. Mas a dor que Ruth está sentindo, é a dor que nenhuma mãe deveria sentir. E de certa forma, ainda com alguns acusadores que dizem, foi Deus que levou, foi Deus que fez. Foi porque estava assim acessado, porque estava em pecado, porque isso e aquilo. Quando, na verdade, ninguém sabe na realidade quem é que vai ser salvo. Rótulo de religião não salva ninguém. O que nos leva ao céu, verdadeiramente, é obedecermos a Bíblia Sagrada, a boca de Deus. E outra coisa mais, meu povo, com certeza, se ali naquele momento, né, a Marília Medonça clamou a Jesus, orou a Jesus, deu o seu último grito para Jesus, eu acredito que ela está realmente com Cristo nos braços dele. E não nos braços de qualquer outro tipo aí de rótulo de religião, que pode se dizer que ela está no inferno, né. Porque ela bebia, porque ela mantinha ali relações sexuais com o marido, sem estar realmente casada ou com outras pessoas. Não confundam as coisas em julgar, em muitas vezes, querer trabalhar no mental de uma mãe como está Ruth, fragilizada, né, se sentindo com uma dor muito grande, para acabar aí dizendo que foi Deus que fez, sendo que, na realidade, todos nós, a única certeza que nós temos é da morte. Nunca mais eu quero ser, na minha vida, escrava de religião. Porque muitas vezes você ser escrava de religião, você acaba até ficando frustrada, doente, com problema seríssimo de depressão, e até mesmo querem tirar a sua vida, porque você acha que está cometendo alguma coisa contra o próprio Deus de Israel. Gente, vamos orar aí pela dona Ruth, né. Porque o que nós temos aqui em Goiás, é que sabemos dela que ela não tem passado bem, entendeu, ela não se alimenta, ela está igual um vegetal, ela tomou essas medicações e acabou indo parar no hospital. Essa mulher precisa de mim, precisa de você, que somos mães, que precisamos orar por ela sim, porque a filha dela tinha 26 anos, né. Aí se vê aí um povo querendo brigar, outro povo querendo isso, querendo aquilo, querendo mais o outro, sendo que realmente não se volta mais a vida aí de Marília Mendonça que foi, e agora tem uma mãe que chora. Porque quem mais vai sofrer sempre vai ser a mãe. O Murilo, daqui a uns tempos, a dor dele vai passar em relação a Marília Mendonça, o filho está pequeno, vai crescer, vai ter algumas imagens da mãe quando cantava, mas a dor do menino, graças a Deus, vai ser bem menos, mas de Ruth não. A dor dela vai ser eterna no seu coração. E quem somos nós para acusar uma mãe, dizer que a culpa é de Deus, que foi ele que tirou a vida de Marília Mendonça, porque ela não estava obedecendo as leis, né, da Bíblia Sagrada, sendo que Deus deu para a gente livre arbítrio. Se fosse assim, a maioria dos famosos já tinha tudo ido para o saco, né, meus amores? E muitos outros, né, e teriam muitos outros aí que estariam vivendo e não teriam descido a sepultura. Vamos orar, porque em vez de muitas vezes nós acusarmos, nós queremos arrosar a religião para massacrar as pessoas, nós acabamos sendo massacrados também, né? E quem somos nós? Oremos pela Ruth aí, que não passa bem, e maiores informações eu trarei a qualquer momento aqui neste canal. Cléo Loyola, eu sou mãe. É mãe? Ore por uma mãe, que perdeu a sua filha, e por tantos outros que perderam, os seus filhos e os seus pais, que foram mais de 600 mil mortos nessa onda de coronavírus em todo o nosso Brasil. Beijoca, meu povo!